Atenção, torcida colorada. Veja agora o 3 a 0 de Recife. Primeiro gol, cruzamento de João Carlos e cabeçada colocada de Adilson. Inter 1 a 0. A força e a pontaria dos chutes de Jair continuam impressionando e causando prejuízos. Ele furou a rede nesta cobrança de falta, marcando 2 a 0 para o Inter. Dribado em velocidade pelo ponta Chico Espino, lateral Sérgio Cosme apelou para a pernada dentro da área. Pênalti. Quem bateu foi Jair, só que desta vez ele preferiu colocar sem violência. Inter 3 a 0. E a certeza é que o Globo esporte assim recupera o prestígio junto à torcida colorada. Futebol paulista. Portuguesa de 10 portos mesmo hoje sendo um time reabilitado, vive o drama de sua luta pela classificação para as finais do campeonato paulista. Depois de sair de uma grande crise, a portuguesa passou por uma série de jogos em que ficou invicta, mas ainda luta para conseguir a sua classificação para a fase final do campeonato paulista. João, a portuguesa vai se classificar? Perfeitamente. Nós vamos fazer dois pontos contra o Marília, dois contra o São Paulo, dois contra o Palmeiras, um contra o Noroeste, um contra o Ribeirão Preto, dois contra o Juventus. Fechou os pontos, classificou o Portuguesa. E por que você tem tanta certeza disso, João? É muita certeza, como eu tenho certeza que eu vou morrer um dia. Olha, o pensamento nosso, de todos os jogadores, principalmente, é que nós vamos participar dessa final do campeonato paulista. E a classificação está na nossa mão. Nós estamos em um ponto de diferença atrás do segundo colocado. Então, nós temos uma possibilidade de classificar. Bolívia, dá para chegar lá? Bem, eu acho que a portuguesa vem fazendo uma campanha boa e a portuguesa tem condições de se classificar e chegar ao título paulista. Na chave da portuguesa, o Guarani já está praticamente classificado com 40 pontos ganhos. Ela e o Internacional de Limeira estão com 32 pontos ganhos. E brigam com o Santos Comercial, que estão com 33. Este domingo, ela joga com o Marília e uma derrota poderá ser fatal. Clube Esporte, São Paulo. Mesmo faltando a prova final de resistência, que será realizada em 140 quilômetros amanhã, o ciclismo paulista já é tricampeão brasileiro, depois de vencer as cinco categorias disputadas até agora. A equipe vice-campeã também já está definida. É a de Santa Catarina, que participou das duas grandes finais de ontem contra os paulistas. Uma delas foi a perseguição por equipe, que foi a mais equilibrada. Nesta prova, cada equipe entra com quatro concorrentes e vence a que conseguiram alcançar o terceiro ciclista da outra equipe. Para aumentar a velocidade, há um revezamento dos líderes. Como ninguém conseguiu isso, a vitória dos paulistas foi definida por tempo. Eles completaram as 14 voltas, três segundos antes da equipe de Santa Catarina. Definida a prova de perseguição por equipe, São Paulo vence com uma vantagem de mais de 200 metros. Obrigado. 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 Obrigado.